Eu quero agradecer também a deputada Maria José Maninha, que é uma militante em prol dos direitos humanos desde o movimento estudantil, depois no movimento médico, depois na política de Brasília, depois como deputada federal, sempre presente nos debates, viveu um período importante da Universidade de Brasília. Seu depoimento é muito importante para nós. Eu agradeço muito a sua vinda e sua participação e passo a palavra. Que grande amiga do Gui. Obrigada, Márcia. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite que me foi feito pela Comissão da Verdade. Eu, alguém me perguntou se seria a primeira vez que eu daria esse tipo de depoimento. Eu disse que não só daria, como é uma obrigação de quem passou por esse período histórico, de contar essas histórias, de mantê-las vivas, para que às vezes as pessoas acreditem naquilo que se passou, então eu estou aqui numa posição de agradecimento a todos vocês de me permitirem contar um pouco a minha versão desse período. Ela viveu o lado da companheira, do dia a dia, da vida de alguém que para todos nós passou de um amigo para um militante e depois para um herói, que é o que ele significa para toda a sua geração. Então, Isaura, eu fiquei bastante emocionada de te ver. E muito emocionada de ouvir o seu relato, a sua história, que eu nunca havia ouvido. Porque ela me traz também reminiscências de um período anterior ao seu. Eu sou de 67, cheguei à Universidade Brasília, era um 13 de dezembro de 1966, um dia chuvoso, eram sete horas da manhã, quando eu comecei o ônibus vindo de Belo Horizonte, começou a percorrer o Echão para chegar até a rodoviária, eu me perguntei o que eu vim fazer nessa cidade. Saída de Minas Gerais, do Colégio Estadual, vinda do interior de Januária, filha de um pequeno fazendeiro, extremamente conservador, mas que permitiu que a sua filha fosse estudar sozinha em Belo Horizonte. Então eu me perguntei o que vim fazer aqui, se eu passei no vestibular em Belo Horizonte e vou tentar um vestibular na Universidade de Brasília. Não me entendi, não entendi a situação, mas fiz o vestibular e passei. Aí a dúvida ficou pior ainda, vou assumir ou não vou assumir a minha vaga de estudante na Universidade de Brasília. E aquele dezembro, 13 de dezembro, chuvoso, desci na rodoviária, vim diretamente para a Universidade de Brasília, achei a universidade estranha, porque era uma universidade em construção, poucos alunos, pequena, diferente da Universidade de Minas Gerais, mas gostei. Gostei, fui muito bem recebida pelos alunos que recepcionavam os novos, aqueles que vinham fazer a inscrição para o vestibular. Achei o pessoal festivo, agradável, fiz a minha inscrição e voltei para Belo Horizonte. E aí passei na Universidade de Brasília e passei na Universidade também Federal para Medicina em Belo Horizonte. E tinha que decidir entre uma ou outra. Aí o meu pai, que mora ainda em Januária, fez a conta da quilometragem e diz, Brasília é mais perto. São apenas 450 quilômetros. O seu irmão pode te levar, te buscar. Belo Horizonte é muito longe. Eu não tenho o controle da sua vida. E eu, então, vim para Brasília. Cheguei e fiz para fazer a minha matrícula. E quando eu desci na Universidade de Brasília, eu cheguei aqui como em janeiro de 67. E fui recepcionada por um grupo, que era o grupo que deveria receber os calouros da Universidade de Brasília. E nesse grupo, haviam duas pessoas que me chamaram muita atenção pelo carinho como me receberam. Joaquim Proposta e Onestino Guimarães. O Joaquim Proposta, pernambucano, de cara me adotou como uma amiga que ele iria tomar conta. Imaginem vocês, eu pequenininha, 1,50m, vindo de Belo Horizonte, como o pessoal me chamava, uma patricinha, arrumadinha, bem vestida, cabelo longo. Cheguei aqui na Universidade de Brasília e dou de cara com o Joaquim Proposta, um militante do movimento estudantil da Universidade de Brasília, daqueles bem esculhambados. E junto com ele, Onestino Guimarães, que me vê, e a Isaura tem razão, sedutor como ninguém, Onestino se aproxima e diz, ah, mas que gracinha, vamos então recepcionar a todos os calores, em especial a você. A gente vai aí, você, eu havia me hospedado naqueles hotéis baixinhos, ali perto da rodoviária, ele disse, você não vai voltar para o hotel. Nós vamos arrumar uma vaga na colina e você vai ficar morando ali na colina até que a gente consiga te alojar. E aí, os dois passaram a ser os meus protetores na Universidade de Brasília. E Onestino começou a me apresentar para todas as pessoas como a irmãzinha dele. Ah, essa é a minha irmãzinha, pequenininha, veio de Belo Horizonte. E de irmãzinha em irmãzinha eu virei maninha, né, virei maninha. E eu, eu não me chamava maninha, eu Maria José da Conceição, o máximo um zezé. Mas eu não tinha esse apelido, o meu nome era Maria José. E de repente eu me transformei na maninha do Onestino. Era assim que ele me apresentava, né. E o Onestino começou então a me cativar. Porque o meu contato com o movimento estudantil em Minas Gerais era um contato muito superficial. Eu estudei no Colégio Estadual no Santo Antônio. E o Colégio Estadual tinha uma elite intelectualizada muito forte de escritores que hoje são famosos, como um sobrinho do Drummond, o Neyf Saflatel e outros. E eu, por uma questão familiar, a minha prima com quem eu morava, nós morávamos numa república no bairro de Lourdes, a minha prima, ela fazia letras, já estava terminando o curso de letras, e ela então se vinculava muito com todo este pessoal. Então, o meu contato não era com o movimento estudantil. O meu contato maior era com a intelectualidade de Belo Horizonte. Então, eu não tinha muita percepção, a não ser a vivência que todos nós tivemos naquele momento, do golpe militar, do impacto que isso causou nas nossas vidas de estudantes secundaristas. Mas eu não militava. E ao chegar à Universidade de Brasília, eu caio exatamente nas mãos daqueles que mais faziam militância na Universidade de Brasília, que era Joaquim Proposta e Onestino Guimarães. Então, de inexperiente e de falta de conhecimento que eu tinha, de repente eu me vi jogada a ter que estudar textos, até que estar participando de reuniões para poder me inteirar da situação política e, mais tarde, entrar numa célula do movimento estudantil. Nesse período de convivência com Onestino, assim que eu cheguei à Universidade de Brasília, foi um momento de muita participação das passeatas na W3, e eu tinha, Isaura, uma fotografia que, infelizmente, o Correio Brasiliense me levou, e eu não recuperei até hoje, de uma passeata, onde, na linha de frente, está o Onestino e nós todos, de mão dadas, andando na W3. E aí as famosas faixas, abaixo do acordo Mekuzaide, contra a guerra do Vietnã, e a gente andando em plena avenida, e, de repente, dava de cara com a repressão, e aí era o pega para capar, cada um saía correndo para um lado, entrava em apartamentos, casas, enfim, era o cotidiano das nossas vidas. Mas, nesse período de chegada à Universidade de Brasília, e o começo do meu curso de medicina, eu vivi algumas situações aqui na universidade que, na nossa juventude, eu tinha 17 para 18 anos, a gente não caracterizava muito bem e não conseguia perceber o que, de fato, estava acontecendo. Chegando à Universidade de Brasília, eu vivo um momento em que o jornal O Globo desencadeia, em relação à Universidade de Brasília, uma campanha de desmoralização, não só do movimento estudantil, mas também da Universidade de Brasília. Era o momento do Caio Benjamin, como reitor, e eu chego num momento em que havia aqui o professor Ramon Blanco, odiado por todos nós, mas que cumpria um papel muito bem estruturado, que era de denunciar a todos e a tudo e contribuir para que esta campanha de desmoralização pudesse acontecer. Infelizmente, num fatídico dia, na colina, nós estávamos realizando uma pequena festa, como todos os estudantes realizam, e nesta festa, todo mundo bebia, todo mundo dançava, nada havia de anormal em tudo isso, quando, de repente, eu sou retirada da festa, aliás, esse episódio eu nunca contei, estou contando pela primeira vez, como se eu tivesse sido drogada e tivesse sido estuprada por um outro estudante. Esse estudante veio a responder por um processo criminal, e eu, me tiraram daquilo ali, e no dia seguinte eu estava internada no Hospital Santa Lúcia para me submeter ao exame de corpo de delito e denunciar o estudante, porque havia acontecido esse episódio, e o reitor Caio Benjamin não poderia compactuar com isso, porque essa era a denúncia que o jornal O Globo fazia de uma festa estudantil onde nada havia acontecido. E eu fui sedada, acordei sem entender o que estava acontecendo, de repente havia uma família do meu lado, a mulher do reitor, e a mulher do reitor me explicando que eu seria retirada da Universidade de Brasília, levada para morar com essa família, até que todo o episódio pudesse ser esclarecido. Eu falei, mas que episódio? Aí, mas você não se lembra do que aconteceu na festa? Isso foi noticiado pelos jornais e tal? Falei, mas não aconteceu nada, absolutamente nada. Não, porque você não se lembra, você foi drogada. Falei, não aconteceu absolutamente nada. Mas esse episódio foi um episódio muito explorado pela imprensa, e nada de fato havia acontecido. E aí me retiraram da Universidade, e eu passei a morar fora da Universidade, na casa de uma família alagoana, que depois se tornaram os meus amigos. E nesse período também, várias vezes nós estivemos aqui, em momentos, dentro do movimento estudantil, como, por exemplo, o episódio da Pera Dourada, um informante, que todos nós sabíamos que era informante, que estava aqui dentro da Universidade de Brasília, e o Onestino havia sido preso. E nós, então, achamos a coordenação do movimento de que deveria haver uma troca de prisioneiros políticos, Onestino por Pera Dourada. Foi um momento de grande agitação na Universidade de Brasília, e fizemos a troca, Onestino por Pera Dourada. Nesse período, o meu contato com Onestino foi um contato muito inicial, porque logo depois ele sai daqui do movimento estudantil, de local, e nós permanecemos aqui no dia a dia da organização das nossas células de base. Eu não era da direção, era uma militante de base, mas já me organizando para entrar na ação popular, numa célula da ação popular. E foi nesse período da saída do Onestino, nessa toda essa transição da FEUB, Prates, Alduísio, etc., que o movimento vai se esvaziando em termos de lideranças, chega o vice-reitor à Universidade de Brasília, a repressão se torna cada vez mais violenta, a maioria dos nossos líderes caem na clandestinidade, e nós, então, que éramos a base do movimento estudantil, somos obrigados a assumir posições que até aquele momento nunca havíamos assumido, com muita dificuldade, porque a gente estava começando, e surge, então, na geologia, alguém que o Onestino vinha preparando para também assumir essa liderança, que foi o Euclides Pirineus. Euclides Pirineus era um estudante de geologia, também recém-entrado na Universidade de Brasília, e que estava sendo preparado pela AP para se tornar uma liderança do movimento estudantil. E ele, então, passa, de certa forma, a ter um papel muito importante neste momento onde as lideranças começam a sair da universidade. E o Pirineus, como forma na geologia, ele, obviamente, ele tinha muito mais contato com o destino do que nós, porque, pelo fato de ser da geologia, ele estava sendo preparado para, inclusive, sucedê-lo. Ele, então, começa a coordenar as nossas células estudantis. E o Pirineus, num fatídico dia, nós estávamos aqui na reitoria, aqui em cima, um movimento, eu não me lembro exatamente sobre o quê, mas era um desses movimentos que cotidianamente a gente fazia na universidade. quando a gente vinha passando por aquela passarela que liga a faculdade de letras à antiga reitoria, a gente vai andando quando dá de cara com o vice-reitor, o Azevedo. E aí, obviamente, a gente não pode dizer que isso não foi intencional, o grupo de estudantes avança em direção ao Azevedo e empurra o Azevedo. E cai todo mundo na grama com o Azevedo e tudo. Não deu outra. no dia seguinte, sai a primeira lista do 4777 na Universidade de Brasília. Impressionante, foi impressionante a memória visual do Azevedo. Ele conseguiu listar todos que estavam, eu que estava atrás, não entrei no 477, mas Pirineus entrou na lista do 477. naquele momento, eu já, mais ou menos uns dois meses, eu estava namorando o Pirineus. E já começava a participar muito da vida dele, não só da vida de ativista, mas da vida pessoal. Tal como a Isaura, a gente praticamente, a cada dia, a gente estava num lugar. eu praticamente abandonei o curso de medicina, só voltava à faculdade para fazer as minhas provas, e os colegas me passavam toda a matéria, me diziam o dia da prova, eu voltava, fazia a prova e depois desaparecia, porque Pirineus já começava a ser procurado pela Polícia Federal. E a AP, nesse momento, era a organização que tinha a maior presença do movimento estudantil aqui no Distrito Federal. Nós tínhamos os ativistas que estavam organizados nas chamadas organizações, eu diria assim, que depois veio na sua sequência originou a Libellu, que era o Máriozinho, bastante ativo, se lembra? Ele estava sempre por aí, do mesmo jeito, se você encontrar na rua vai reconhecê-lo, mudou nada. Tinha o Máriozinho, o Zé Amélio, e nós tínhamos então a nossa grande organização, onde tinha o Pirineus, aí já tinha, eu não sei o nome dele até hoje, que era o Salsicha, que era Compridão. Eu acho que é ele que está naquela foto. Eu, o Gui, e o Gui. Deve ser. Bem Comprido. Quem é? É ele. É ele. E ele era o nosso coordenador de células. E tínhamos ainda outros grupos, como a Ala Vermelha, com o Hélio Dolly, o Álvaro Lins. Nós tínhamos outros grupos que também tinham militância, mas não tinham tanta presença no movimento estudantil. Nós, então, nos organizávamos nessas células, e era interessante que esse grupo que era formado, a minha célula, era formado pela Ivonete Santiago, que era a minha companheira da universidade aqui, da faculdade de medicina, era formado pelo Dorgil Brandão, Dorgil, não é o Brandão, que era o Dorgival, marido da Paz, que morava comigo na colina, era formado pelo que foi ministro da economia do Lula, o das margens do Rio Torto, do Riacho Torto, fazíamos vários piqueniques, onde a gente, então, tratava de absolutamente tudo, com ata, olha só, com ata, com os codinomes nas atas, e ali a gente passava limpo as nossas tarefas e o planejamento do que deveríamos fazer. eu me lembro que em meados de 1970, já muito tempo depois, viu, Isaura? Eu já na coordenação do movimento estudantil aqui no Distrito Federal, casada já com o Hélio Doyle, eu fui designada para assistir um congresso da UNE em Salvador, na Bahia. E aí eu enveredei por essas essas estradas do interior até chegar na Bahia. E foi-me dito que eu teria um ponto em frente à Igreja do Bom Fim, naquela pracinha, e que eu não me preocupasse, eu não tinha nem senha, porque a pessoa que iria me buscar seria uma pessoa conhecida. Tudo bem, eu fui. O horário preciso era 6h30 da noite, eu cheguei fui para o ponto, 6h30, não tinha ninguém, saí do ponto, claro. Aí eu deveria voltar às 15h para 7h, às 15h para 7h eu voltei. Sentei num banquinho e estou lá esperando. Quando eu ouço um grito, maninha, que eu olho, era o Nestino Guimarães. E aí foi aquele abraço, aquela alegria de perguntas, como é que está fulano, como é que está ciclano, etc. aí ele me levou para onde eu deveria ir e depois eu revi durante as plenárias do congresso e nunca mais vi o o Nestino. Foi a última vez que eu vi o o Nestino. Mas voltemos ao passado antes desse congresso. Nesse período, eu engravidei da minha primeira filha, a Cristiana, e o Pirineus foi designado para o movimento campesino. E eu, estudante de medicina, fui pensar um pouco e falei, mas que diabo eu vou fazer no campo? Como é que eu saio daqui com toda essa minha formação para me adaptar numa célula no campo junto com o Pirineus? Eu não vou aguentar isso. Apesar de ser filha de fazendeiro, mas eu vivi filha de fazendeiro. Eu não era. Aí começou-se, então, uma grande discussão e o Pirineus foi embora e eu fiquei, nos separamos e eu fiquei. E aí isso gerou na organização aqui em Brasília, viu, Isaura? Um grande debate interno, porque como era que um militante do nível do meu companheiro seria deslocado para o campo, deixando a sua companheira grávida, e isso era uma situação que o partido, que a organização tinha que discutir. E essa discussão foi uma discussão muito profunda, muito calorosa, e que formatou uma separação, ele foi embora e eu fiquei. E fiquei grávida de aproximadamente três meses para o quarto mês e comecei a militar ativamente junto com a Ivonete no DCE da Medicina e aí Pirineus indo embora, abriu-se um vácuo na coordenação do movimento estudantil. E não havia quem o substituísse, porque não havia lideranças do passado e somente nós, as novas lideranças, muito jovens, com muito pouco de experiência para coordenar todo esse movimento estudantil. Foi aí que nós, então, juntamos as mais diversas organizações e resolvemos que deveríamos criar uma coordenação onde cada organização indicasse dois membros para compor essa coordenação. E essa coordenação foi montada com a AP, onde eu e a Ivonete Santiago éramos a indicação da AP, o Hélio Dolly e o Orlando Cariello eram as indicações pela ala vermelha, o Máriozinho e o Zé Amélio eram a indicação pela organização trotiquista, aliás, não era a Ivonete, era eu e o Carlos Teixeira pela AP para que nós coordenássemos o movimento estudantil. Havia uma discrepância muito grande, o Carlos Teixeira era, na verdade, um antigo militante e mais do que militante, ele era o nosso coordenador da área estudantil. E eu era uma base que acendi meteoricamente para a liderança. Então, tudo que houvesse de decisão teria que ser reportado ao Carlos. Ele era quem discutia, quem determinava, mas ia a gente aprendendo ali junto com ele. E nesse intervalo de período de tempo, a nossa convivência com as demais organizações se tornou uma convivência muito próxima, muito companheira, de debate, apesar das divergências, a ala vermelha era, praticava ações militares. O PCdoB, que não tinha indicação na coordenação, mas também estava presente nós com uma visão totalmente diferente e os trotiquistas mais diferentes ainda. Mas, mesmo assim, a gente conseguia conviver, conseguia dar um pouco de organização ao movimento e de direção. E muito vigiado, muito procurados, etc. Nesse intervalo, veio o grande debate da ação popular, da junção com o PCdoB e a formação da ação popular marxista-leninista. Eu fiquei na ação popular marxista-leninista, mas isso um pouco mais tarde. Nesse intervalo, chegaram aqui ao Distrito Federal dirigentes, porque o movimento estudantil aqui em Brasília ainda tinha vida. e esse dirigente, o linguiça, passou a nos coordenar. É o salsicha. Salsicha, linguiça. Ele era imenso, compridão. Mas ele chega de Belo Horizonte, é Gildo o nome dele. Gildo. Gildo. Ele era irmão daquelas companheiras que caíram em Belo Horizonte, que tinham nomes começados com G também. Ah, tá. Gildazio. 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 E o Gildazio... É, exato. O Gildazio tinha, comigo e a Ivonete, tinha uma amizade muito grande. E a gente praticamente... O Gildazio não tinha absolutamente nada. Um dia dormia em uma casa, outro dia dormia em outra. Não tinha roupa, não tinha dinheiro. E a gente se tornou assim, as mães e as irmãs do Gildazio, que sobrevivia porque existiam Ivonete, Santiago e Maninha para dar condição de sobrevivência ao Gildazio. E o Gildazio nos coordenava. O Gildazio sai, é deslocado daqui de Brasília e substitui o Gildazio, a Esilda e o Paulo que vieram do Pará para nos coordenar. Então... É a PML. A PML. Nesse período, eu então conheço o Hélio Doyle, comigo ali, permanentemente na direção. Eu grávida e eu era uma grávida muito bonitinha. Muito bonitinha, cabelão, bem bonitinha mesmo. Eu vejo as fotos e me acho bonitinha. E o Hélio Doyle começou a se aproximar de mim. Muito jovem o Hélio, eu com 19 anos, o Hélio com 18, o Hélio tinha vivido o Ciente. E o Hélio se aproxima de mim e a gente começa a conviver diuturnamente. E eu até aquele momento, já no quarto por quinto mês de gravidez, eu não tinha contado aos meus pais que estava grávida. Eles não sabiam de nada. E eu pensando comigo, eu tenho que tomar coragem para contar aos meus pais que eu estou grávida. mas como eu vou a januária, grávida, já de barriga, numa cidade pequena, contar aos meus pais que eu estou grávida e que o cara que me engravidou foi embora e agora eu estou sozinha. Uma história meio complicada. daí eu telefono para o meu pai e peço para ele vir à Brasília. Ele vem, tem um choque, evidentemente, quando ele me vê. Aí quem foi e quem não foi. Eu mato, entendeu? Filha minha, não é assim. Onde é que esse cara está? Calma, papai, calma, papai. Aí o neto Santiago serve de... é quem consegue contornar a situação, mas até o dia seguinte Pirineus era um homem morto, se encontrasse com o papai pela frente. E aí o papai se acalma, vem a minha mãe e minha família decide que não, bobagem, isso nós... Deixa vir que será a primeira neta, tudo bem, tá bom. Aí, eu com cinco meses conheço o Hélio Dolly e vivemos uma história de amor inacreditável, porque eu grávida de cinco meses, o Hélio, filho de uma família tradicionalíssima, namorando com uma grávida me leva para apresentar a família dele. O pai e a mãe do Hélio não acreditam na história, como? Mas, surpreendentemente, tal qual a minha família, me abraçam e dizem, não, tudo bem, vai ser a nossa Nora e o nosso primeiro neto. E aí, nós nos casamos, e vivemos a história política e a história pessoal também. nessa história política, eu entro na ação popular, já a ação popular marxista-leninista e o Hélio na ala vermelha. E o Hélio me convence de que eu devo ir para a ala vermelha. Vocês percebem que as minhas convicções, apesar de fortes, eu saio de um grupo onde abominávamos a luta armada, pregávamos a aliança, campo, operário, para que a gente pudesse realizar a revolução no nosso país. E eu fui, na convivência pessoal, fui gradativamente sendo convencida pela ideologia da ala vermelha de que eu deveria mudar. e mudei. Saio da ação popular marxista-leninista e passo, então, para outra organização que é a ala vermelha. Mas antes deste acontecimento de fato fatídico, ainda no finalzinho da minha militância na ação popular marxista-leninista, já conheci o Daíl Paulo aqui, coordenando o movimento estudantil conosco, e aí nós tivemos um crescimento muito grande, nós já tínhamos várias células organizadas, e não eram apenas células do movimento estudantil, nós tínhamos já células do movimento operário, nós já tínhamos uma rede construída de simpatizantes muito grande, ou seja, a ação popular no Distrito Federal, naquele momento, era a maior organização existente. E essa rede e esse crescimento trouxe muita gente que nós não não tínhamos muito contato. Apesar da organização ser uma organização onde a organização de base não conhecia o seu nível superior, e assim sucessivamente, mas nós tínhamos a ligação do nível superior até a base. a gente tinha alguém que fazia esta ligação e, por consequência, acabava conhecendo. No nosso caso, após a saída do Linguiça, entra então a Esilda e o Paulo, que são os dois coordenadores da ação popular aqui no Distrito Federal. E, neste momento, dessa transição, da saída do Linguiça, que era um militante com muito mais visão de segurança, ele tinha uma visão muito bem organizada, de contatos, etc. Ao contrário deles, a Esilda e o Paulo eram mais flexíveis. E, como a organização crescia muito, nós também começamos a conhecer vários elementos da organização que não estavam no nosso mesmo nível. E, com a saída também do Pirineus da geologia, saiu com ele uma pessoa chamada Dover, que era o maior amigo do Pirineus. O Dover era filho de militar. Não me lembro qual era a patente do pai dele, mas era uma pessoa do ponto de vista pessoal, muito complicado, muito fechado, muito... Uma figura assim... Que chamava atenção, mas que não era uma figura muito agradável. Mas muito amigo do Pirineus, extremamente amigo, e que, por consequência, também veio para a organização. E sabia toda a vida do Pirineus, sabia toda a minha vida, a vida da Ivonete, que era muito ligada a mim, e a vida das células de base da organização. E nós, num belo dia, não me lembro exatamente a data, eu tinha um ponto aqui na L2 com a Esilda e o Paulo. Nós íamos realizar uma reunião ampliada da direção para avaliar a organização aqui no Distrito Federal. E a Esilda tinha esse contato e eu deveria encontrá-la num ponto de ônibus. cheguei num momento, Esilda não estava. Voltei. Aí, a regra era não estar, adeus, não volte mais. Não voltei. Eu já estava casada com o Hélio, o Hélio na ala vermelha e eu na ação popular. Aí, eu faço contato com a Ivonete e a Ivonete diz, olha, mas que coisa esquisita. Esilda, não falta, ponto. Eu falei, pois é, faltou. aí nós contactamos a nossa rede, a nossa célula. Ninguém sabia da Esilda, ninguém tinha visto a Esilda, ninguém tomou conhecimento, a Esilda desapareceu. Aí todos nós, evidentemente, entramos em alerta, alguma coisa aconteceu. Passaram-se uns dois dias, a Esilda desaparecida, o Paulo estava fora e o Paulo também não aparece mais. aí a gente tinha certeza que o casal havia caído. Então, começamos a tomar as nossas providências. Eu saio de Brasília, Ivonete também, todo mundo, cada um toma o seu rumo. E eu, casada com o Hélio naquele momento, aliás, não estava ainda casada com o Hélio, eu fiquei muito preocupada e disse ao Hélio, olha, você é de outra organização, não tem nada a ver com a AP, te cuida, porque se me pegarem, evidentemente, vão atrás de você também, porque começam a refazer as ligações familiares e vão atrás. E aí nós começamos a tomar precauções, mas não me pegaram. e a gente achando estranho, porque em Brasília só os dois haviam sido presos. E nós continuávamos todo o grupo solto. E a gente, aí a gente não se reunia mais, só se comunicava através de outros, e a situação foi ficando complicada, e aí alguém já percebia que estava sendo seguido, mas a gente também tentava escapulir. Aí eu me caso, me caso, nasce a minha filha, a minha filha vai embora para Minas Gerais, a minha mãe veio buscar, e eu, então, vou morar com o Hélio num apartamento, e aí um dia eu eu já voltei para a faculdade, estava estudando, um dia e trabalhava, aí num sábado de tarde eu saía do meu trabalho e percebi que estava sendo seguida. Aí cheguei em casa, liguei para os meus sogros e disse, olha, tem alguma coisa estranha. Eu fui seguida daqui até o meu local de trabalho e vice-versa. Aí o meu sogro, que não acreditava em repressão de jeito nenhum, ele era ministro na época, ele disse, ah, nada, isso é fantasia da cabeça de vocês, eu não acredito em tortura, vocês falam muito, isso não acontece. Eu quis entrar em polêmica, o Hélio estava viajando, estava fazendo uma cobertura fora do país, de uma missão de um ministro, ele cobria o Ministério de Relações Exteriores e iria chegar no dia seguinte. Aí eu me preparei para ir buscar o Hélio no aeroporto militar, que ele estava chegando junto com o ministro das Relações Exteriores, e aí eu pego o Hélio e disse assim, Hélio, eu continuo sendo seguida, tem um carro preto que me seguiu até aqui o aeroporto. Aí ele disse, eu vou prestar atenção. Aí no meio do caminho ele disse, de fato, nós estamos sendo seguidos. Aí quando a gente entrou na nossa quadra, o Hélio falou assim, nós estamos sendo seguidos e você não vai acreditar quem está atrás. o Hélio se lembra. Era uma caravan azul clara com Deusdete dentro da caravan. Deusdete era o terror do movimento estudantil. Você se lembra? Aí quando o Hélio falou assim, o Deusdete está atrás da gente, os carros nos cercaram na frente, atrás, do lado. Aí o Deusdete abre a porta do Vox, que era nosso, um fusquinha, me puxa por um braço, o Hélio pelo outro, nos joga dentro de um carro, e vamos embora. E aí nos levaram para o Ministério do Exército, na sobreloja do Ministério. Havia várias salas, todas elas com isopor, brancas, todas brancas, com isopor. Aí me colocaram numa sala e o Hélio sumiu. Eu não vi mais o Hélio. Aí o... Antes de chegar no Ministério do Exército, o Deusdete já havia dito, disse, virou para o Hélio, falou assim, você escapou, hein, Doile? Não é você, nós queremos é ela. Aí o Hélio falou, então por que você está me prendendo, Deusdete? Ele falou, não, você vai junto. Aí fomos. Aí, nesse... Quando nós chegamos no Ministério, que nos separaram, eram mais ou menos uma e meia da tarde. Eu fiquei nessa sala até aproximadamente umas sete e meia da noite. Às sete e meia da noite chegam outras pessoas. Aí foi que eu percebi que, de fato, a coisa tinha complicado. Toda a minha célula havia caído. Havia caído Dorival, havia caído Piauí, havia caído e tinha uma pessoa que eu não conhecia, que era de Goiânia, e eu não sabia de quem se tratava. Eles nos colocaram, me tiraram dessa sala, nos colocaram todos dentro de um carro, um Fusca, e nos levaram para o pique. Aí me puseram numa célula, no pique, sozinha, e a noite passou, o dia amanheceu, e aí, nada, ninguém, oito horas da manhã, a porta abriu, colocaram um café da manhã lá para mim, café, um pão, e nada, ninguém falou comigo, eu não sabia do que se tratava, e aí, eu comecei a ouvir vozes, mas eu não consegui identificar de quem eram as vozes. Ouvia alguém falar, outro falar, e ouvia alguém cantar. Era alguém que cantava uma canção muito linda, com uma voz muito linda, mas eu não sabia, era uma voz de mulher, não sabia do que se tratava. Aí passaram-se um dia, dois dias, três dias, quatro dias. No quarto dia, eram umas oito horas da manhã, eu ouvi bater assim, na grade, lá em cima, alguém disse assim, maninha, olha para cima, aí eu olhei, era Pirineus. Aí eu falei, o que você está fazendo aqui? A gente não se via há muito tempo. Ele falou, eu estou preso, eu caí em Goiás, a organização caiu toda, né, mas fique calma, não tem nada contra você, eles não estão atrás de você, eles estão atrás de mim e da organização aqui em Brasília. Que ano foi isso? Isso foi 1970. Aí Pirineus disse assim, fique calma, não fique nervosa, nós vamos fazer contato com você o tempo todo. Aí eu relaxei, falei, bom, alguém sabe da minha existência e eu sei da existência de alguém aqui dentro dessa prisão. E coincidentemente, alguém, que eu sei que vai me proteger. Aí eu, passou esse dia, no dia seguinte eles me transferiram dessa célula para uma ala, né, e essa ala tinha a célula de um lado e a célula do outro. Aí na hora que eles foram me colocar na célula, eu percebi que todas as células de um lado estavam ocupadas. E percebi que tinha gente conhecida lá dentro, mas eu não sabia quem eram essas pessoas, a não ser o Pirineus. E que a voz da mulher que eu havia identificado era uma militante do PCdoB que estava presa e era ela que cantava sempre para animar todo mundo. E junto com ela o Pirineus me disse que ele suspeitava que o genuíno estava lá. Mas que a maioria dos presos políticos naquele momento eram os presos do PCdoB. E que da ala vermelha não tinha ninguém a não ser o Hélio. E que da ação popular estava ele, eu, Esilda, Paulo, Dorjival e o Piauí. Todos nós estávamos ali. Mas que eles não sabiam nada, muita coisa a respeito de Brasília. Sabiam muita coisa a respeito dele, Pirineus, e da Esilda e do Paulo. E aí nós iniciamos então um método de nos comunicarmos. Eu recebi por parte da família sabonete, pasta de dente, etc. E aí no sabonete a gente cortava o sabonete, colocava um bilhetinho e dizia que ele estava precisando do sabonete e o soldadinho entregava o sabonete para ele. Como o Gui, a gente também acabou estabelecendo uma relação de amizade com os soldadinhos que cuidavam da gente ali. E eles levavam, entregavam o sabonete, devolviam o sabonete e a gente começou a se comunicar. E ninguém me interrogava. A gente ouvia à noite os interrogatórios, os gritos, muita tortura, muito grito das pessoas gritando. Normalmente os interrogatórios eram à noite, caída a tarde, início da noite, madrugada, adentro. De vez em quando a gente ouvia os nomes conhece fulano, conhece ciclano. As pessoas gritavam, gritavam muito, mas a gente não conseguia identificar exatamente o que era. Depois de quase uma semana presa, um dia eles me chamam e dizem que eu vou ser interrogada. Aí me tiraram da cela e me levaram para um interrogatório no Ministério do Exército, na mesma sala. Quando eu chego no Ministério, eu dou de cara com o Pirineus. Eles me colocaram numa sala junto com o Pirineus. E aí começou o interrogatório para que o Pirineus confirmasse todas as suspeitas que eles tinham ao meu respeito. E o Pirineus, evidentemente, negou tudo, absolutamente tudo. Aí, eles disseram para mim assim, olha, não adianta você negar, porque se você não fala, o Pirineus fala. Se o Pirineus não falar, a Ivoneta Santiago vai falar. A Ivoneta era minha melhor amiga. Se a Ivoneta Santiago não falar, nós vamos trazer o seu atual marido para que o seu ex-marido junto com você veja ele ser torturado e ele vai falar. Então, o Hélio fala ou você fala ou o Pirineus fala. E ficou esse jogo, fala, não fala, fala, não fala. Evidente, o Pirineus não falando me reforçou. Eu disse, bom, eu aqui, ninguém me toca porque se ele não fala, ninguém vai saber nada a meu respeito. E nenhum de nós falou. E voltamos de novo para o PIC. Aí, começou uma série de interrogatórios, tanto do PCdoB quanto da Ação Popular, que eram interrogatórios que eu percebia extremamente pesados, porque eram sessões de tortura a noite inteira. daí então, a coordenação resolveu que nós deveríamos fazer uma greve de fome para poder atenuar a tortura de quem estava sendo torturado. E todos nós entramos em greve de fome. No terceiro dia da minha greve de fome, eu, quando fui presa, havia uma suspeita de gravidez. no terceiro dia da minha greve de fome, eu tive um sangramento. E eu já estava no quinto ano, quinto para o sexto ano. E eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Era um aborto. Aí, eu pedi, bati na coisa, pedi para ser vista por um médico. E eles trouxeram um médico para me examinar, que não examinou. Ele só olhou para a minha cara e disse, isso não é nada, não. Isso é bobagem. Isso é um sangramento. E começaram a fazer gracinhas de que eu estava menstruada e que todo mundo ali ia saber que eu estaria menstruada, mas, na verdade, era um aborto. e abortei. Ficou por isso mesmo. E, no dia seguinte, eles me levaram para um interrogatório. Quando eu cheguei na famosa salinha de isopor para ser interrogada, por uma dessas coincidências da vida, eu estava magra, anêmica, era um palitinho pequenininha. Quando eles vão passando comigo para levar para a sala, eu ouço um grito. é a minha nora, vocês falaram que ela não estava presa, olha como é que ela está. Era o meu sogro. E aí ele começou a gritar. Eu não acreditava em tortura, agora eu passo a acreditar. E ele era amigo do general que coordenava tudo aquilo. E ele não acreditava de jeito nenhum. Aí ele me viu e começou a gritar, mas cadê o Hélio? Eu disse, o Hélio está preso. E onde está o Hélio? Eu falei, não sei, não sei onde o Hélio está, não sei se está sendo torturado. Aí eles me levaram para uma sala. Quando eu cheguei na sala, mudou tudo. Aí o tenente que iria me... que começou o interrogatório, ele era jovem, eu me lembro exatamente uma figura bonita, vestido de terno e gravata. Aí começou. Olha, eu acho que você... Você viu o seu sogro ali. A gente pode... Seu sogro está lá fora. Você pode sair daqui com ele agora. Mas se você cooperar, se não cooperar, você não mais vai ver o seu sogro. Eu falei, mas o que vocês querem saber? Não, a gente quer saber. Você conhece a estrutura da organização? Eu dizia, não, eu não sou da organização. Eu saí da organização. Não, não, não. Aí começou o interrogatório. Aí eles tinham toda a estrutura da organização, a árvore genealógica todinha, toda ela desenhada com todos os codinomes. Como eu não conhecia os nomes e eu sabia apenas os codinomes de alguns, não conhecia de todos, eu olhei para aquilo ali e falei, fiquei gelada. Falei, bom, mas eu vou negar. Vou negar e seja o que Deus quiser. Aí começaram, quem é fulano? Eu era Sandra. Sandra, estava lá o meu nomezinho no quadradinho. Quem é fulano? Não sei. Quem é cicano? Não sei. Aí uma hora, duas horas, três horas, aí o interrogador perdeu a calma. Falou, então agora você não fala, vai ter que falar. aí começou, tapa daqui, tapa dali, eu quieta. Não falei, não falei, falei, bom, se ninguém falou, não vou falar. Porque eles usavam muita argumentação de duas pessoas, que era Pirineus e Voneto Santiago. E como eu tinha uma extrema confiança nos dois, eu sabia que nenhum dos dois falaria, eu falei, não falo. porque se eu falo, eu vou confirmar o quê? Eu não sei o que ela disse. Aí, primeiro dia. Segundo dia de interrogatório, eles me trouxeram uma, um interrogatório da, suposto interrogatório da Ivonete, assinado por ela, onde ela confirmava uma série de coisas, eu não confirmei. No dia seguinte, me trouxeram outro interrogatório do Pirineus, e aí eu me lembrei, eu não vou falar nada de você, fique calma, também não falei. Aí, no quarto dia de interrogatório, veio o general, disse, você vai falar, por bem ou por mal, você vai falar. Eu falei, mas falar o quê? Eu não sou nem mais da organização. Não, você vai falar, o seu marido está na outra sala, se você não fala, ele fala. Aí eu falei, bom, o Elio não sabe nada da minha vida da AP. Ele não tem nada que falar. se ele for falar, ele vai falar da ala vermelha. Eu não sei nada da ala vermelha. Então, não tem como cruzar os nossos depoimentos. Não falo. Não falei. Aí, nesse intervalo, eu não sabia, claro, mas começou o movimento do pai do Elio, que era ministro naquela época, de tentar nos localizar. E ele começou a movimentar o mundo inteiro por conta disso. procurar as pessoas que ele julgava influente, e todo mundo negava que a gente estava preso, mas ele tinha me visto. Então, ele começou todo um processo de pressão para que nos libertasse. Nesse intervalo, também, o Pirineus, eles tiram o Pirineus daqui, levaram o Pirineus para, acho que, Goiânia, porque ele seria interrogado em Goiás. E, não, para Goiânia foi. E depois para Minas Gerais, onde ele foi confrontado com o pessoal de Minas Gerais. Aí, o Pirineus vai para Goiânia. E o, a Esilda e o Paulo, que também já estavam presos, estavam, e aquela tortura terrível era com os dois, também tinham sido retirados daqui de Brasília. eu não me lembro para onde. E tinham ficado somente a gente, que eram os bagrinhos. Então, a tortura para a gente não estava tão pesada quanto para eles, porque eles não conseguiam tirar do nosso grupo nenhuma informação a mais do que eles já sabiam. Então, ficou naquele reme-reme. Pegava o Dorival, o Dorival dizia que não sabia nada. A Ivonete também dizia que não sabia nada. O Piauí também negava, eu negava. E ficou aquela coisa, ninguém falava, ninguém confirmava e nada era acrescentado. Aí, depois de um mês dessa confusão toda, resolveram nos libertar. E aí, fomos saindo gradativamente. Acho que saiu o Hélio primeiro, depois eu saí, depois a Ivonete, o Dorjil, o Piauí, e aí todos nós saímos. e ficamos sendo vigiados, porque não podíamos sair da cidade. E no meu caso, surgiu uma situação que era terrível. Porque você, quando sai da prisão, prisão é a pior coisa da vida da gente. Você está dentro de uma cela, sem comunicação, e sem saber por que você está preso, e ouvindo gritos de tortura, é pior do que você ser torturado. Muito pior. Porque cria em você uma instabilidade emocional que você não supõe o que está acontecendo, aliás, você supõe, mas não tem a dimensão do que está acontecendo. E você fica à espera do que pode te acontecer. Então, a prisão em si, a cela, o controle, isso não tem problema nenhum. o problema é o isolamento a que você é submetido. Esta é a pior parte. Porque você, de fato, se isola. E eu me lembro que eu, no primeiro momento dos primeiros dias, eu pensando comigo, me lembrando dos companheiros, lembrando que poderia ser torturada, etc, etc, aí entrou uma barata pela... debaixo da porta, assim, eu pensei comigo, meu Deus do céu, se esse pessoal descobrir que eu tenho medo de barata, que eu tenho medo de rato, o que eles vão fazer comigo, entendeu? E você entra em pânico. Aí eu falei, mas como é que eu vou reagir? O que eu faço? Aí depois você começa a se educar. Não, não é nada disso. Não é assim. As coisas não vão acontecer dessa forma. Tem outras pessoas presas. E quando eu vi Pirineus, aí eu virei uma fortaleza. Falei, agora pode vir o que quiser, que eu vou ter forças para enfrentar. Porque você vê o outro companheiro, você vê que ele não falou, você percebe que ele reage, então você também começa a reagir. E aí quando você é levada para a ala que estão outros prisioneiros e que você faz o contato, aí dificilmente eles te quebram. Não vão te quebrar. Porque você tem o outro que te ajuda no pior momento. Então quando aquela companheira do PCdoB cantava, aquilo para a gente era num final de tarde, ela começava a cantar e logo imediatamente começava a sessão de tortura e logo imediatamente eles obrigavam todo mundo a ficar calado. Quando ela começava a cantar, aquilo caía na alma da gente como se fosse assim o nosso hino. Aquilo que unia todos, entendeu? E aquilo que deixava todos fortes e ninguém conseguiria nos dobrar. Ou então quando todos nós juntos cantávamos os nossos hinos, as palavras de protestos e aí eles nos faziam calar e diziam que ninguém poderia falar, cala todo mundo, não tinha problema. A gente ali estava completamente juntos, fortes e resistindo. Então quando eu saí da prisão, que eu me lembrava de todos esses episódios, eu comecei a viver uma situação terrível. porque eles colocaram um militar que todos os dias tocava a minha campainha às oito horas da manhã e dizia assim para mim, eu estou aqui só para me certificar de que você não saiu da cidade. Todo dia ele cumpria esse ritual. E isso me deixava bastante nervosa, porque me fazia lembrar o episódio da prisão. Aí eu conversava com ele, falava, esse negócio está me deixando muito tensa. E mais do que isso, você vive um momento em que a organização, para se proteger e para também te proteger, ela se afasta. E você se isola da organização. E eu não podia ter contato com ninguém. Eu não sabia o que estava acontecendo com as outras pessoas, a não ser de ouvir falar. E o Hélio não era da ação popular. Portanto, ele também não podia me trazer nenhuma notícia. E eu estava naquela fase de transição, saindo de uma organização para entrar na outra, mas na geladeira, sem poder fazer contato com ninguém. Passado um mês, esse militar desaparece da minha vida. E eu comecei a respirar. Aí eu comecei a voltar à minha vida normal, à universidade, a conviver organicamente dentro da ala vermelha, em células, etc. E aí eu comecei a ter notícias do que de fato havia acontecido. Havia caído a organização. Talvez, Isaura, foi essa queda que foi um... Foram caindo todos, um a um. Aí foi em 73. 73. Mas começou em 70, 71, 72. Mas é pouco. Pouco, não é? Aí nesse período, aí em 73 eu já era da ala vermelha. Eu já estava fora. Bom, no período todo do movimento estudantil aqui na Universidade Brasília, e dessa semiclandestinidade que nós vivemos, alguns professores foram essenciais na nossa vida. Aqui na medicina, o professor Paulo Mello, o nosso professor de neurologia, um grande neurocirurgião, que depois na minha vida futura de médica eu convivi com ele, foi assim o meu anjo da guarda. Então foram, na medicina, os professores da medicina foram essenciais na nossa vida. Porque todos eles, sem exceção, esses três em especiais, nos protegiam de absolutamente tudo. Quando da invasão da Universidade Brasília, eu cheguei, estava muito recém-chegada na universidade, numa aula do professor Valdenor, de bioquímica, quando houve a invasão. E, coincidentemente, o alduísio entra correndo no nosso laboratório, ali no subsolo do ICC. E o professor Valdenor tranca a porta do laboratório com o alduísio dentro, sabendo que o alduísio estaria sendo procurado, e diz assim, não sai nenhum aluno desse laboratório sem que eu negocie com a polícia. E foi nosso anjo protetor. Porque quando a polícia chegou, o professor Valdenor negociou com a polícia e, um a um, foram nos retirando do laboratório para entrar naquela famosa fila até chegar aqui na quadra de esporte. Mas ele não deixou que nada nos acontecesse. E a gente ouvindo tiros, aquela confusão toda, e ele lá conosco até que acalmasse tudo e que a gente pudesse sair do laboratório. Então, o papel dos professores da faculdade de medicina foi um papel importantíssimo. Porque todos eles sabiam que eu não frequentava as aulas. E todos eles sabiam que eu tinha que continuar fazendo o curso. E eu não fui reprovada em nenhuma das matérias que eu fiz na faculdade de medicina. Eu me lembro que, durante a minha prisão, antes da minha prisão, eu volto no tempo para relatar que eu e a Ivonete, terminando o nosso curso no final do ano, quando nós retornamos para fazer a nossa matrícula, nós fomos informados pessoalmente pelo vice-reitor de que nós não teríamos a matrícula na Universidade de Brasília. E a gente disse que não vamos ter por quê. Nós não fomos expulsos. Não fomos submetidas ao 477. Por que não vamos matricular? Vocês não terão a matrícula efetuada. E aí começou uma questão jurídica. Por que nós não poderíamos matricular? E eu fui presa. Retornei. Aí, vocês não serão matriculadas. E, mais do que isso, vocês terão que ser submetidas a um interrogatório aqui na Universidade de Brasília. Aí, eu me lembro que eu perguntei mas eu vou ser interrogada por quem? Eu não vou ser presa novamente? Ele disse, não, vocês vão conversar com um advogado aqui que vai, tem uma lista de perguntas que vocês terão que responder. Aí, a Ivonete, que é espertíssima, disse assim, maninha, nós não vamos responder nada disso. Eles vão conversar com o nosso advogado. Aí, o Azevedo disse, não, se vocês responderem as questões, quem sabe a gente não resolve o problema agora. Aí, nós entramos para conversar. O advogado era Pais Landim, que depois, eu, deputada federal, chego na Câmara dos Deputados, no dia da minha posse, e o Pais Landim, deputado federal, se aproxima de mim e diz assim, maninha, eu queria, do coração, te pedir desculpas por tudo que eu te fiz. Eu olhei para ele assim, eu nem reconheci, porque ele envelheceu, ficou um senhor. Aí, eu falei, desculpa, deputado, mas eu não estou lembrado do que se trata. Eu sou o Pais Landim, o advogado que te interrogou na Universidade de Brasília. Eu falei, não acredito. Eu sou o Pais Landim. Eu falei, tudo bem. Passou. eu espero que o senhor responda pelo que fez, mas não serei eu que vou te punir. Aí, o Pais Landim me cercou, me cercou, me cercou a vida inteira dentro da Câmara Federal e acabou se tornando um amigo meu. Mas um amigo com muita distância, evidente. Mas eu me lembro desse interrogatório do Pais Landim aqui. E aí, nós, então, resolvemos contratar um advogado. Primeiro, a gente correu atrás do Sigmaringa, para ver o que a gente poderia fazer. Aí, fomos atrás do Sigmaringa, fomos atrás de vários outros advogados. E o Sigmaringa disse assim, ó, vocês têm um advogado muito, muito, muito bom, que é o Marcos Reus. que eu acho que, se a gente conversar com ele, ele topa fazer essa defesa de vocês. Porque isso, evidentemente, vai chegar até STJ, para ver como é que ele vai resolver isso aí. E ele topou. E nós ganhamos e voltamos para estudar na Universidade de Brasília. E o Marcos Reus se tornou também o meu advogado no processo que depois eu respondi no Tribunal Superior Militar, advindo da ação que foi movida contra a nossa organização. E, junto com ele, também, uma outra figura que, além de Sigmaringa, que eu adoro até hoje, o Clerô. O grande Clerô. Que foi, assim, além de amigo, um defensor de todas as causas que, sem esse grupo de advogados, dificilmente a gente conseguiria a absolvição que nós conseguimos no Tribunal Superior Militar. E, durante esse período da minha prisão até o meu processo, eu voltei à minha vida normal de ativista, concluí o meu curso de medicina, voltei à Universidade de Brasília porque ganhamos na justiça, certa vez, nesse intervalo até a minha formatura, eu estava no Yacht Club com o Hélio e com a Cristiana, quando eu ouço uma voz, falei, nossa, que voz é essa? Eu conheço essa voz, me arrepiei, abri os olhos, era o meu torturador. E ele me reconheceu. E não deu tempo para que eu esboçasse nenhuma reação. Ele desapareceu, eu gritei, chamei o Hélio, mas não teve jeito. Aí eu fixei a imagem dele. Depois, uns dois anos depois, eu estava na torre de televisão com o Hélio, eu ouço uma voz, virei, era ele de novo. E ele desapareceu novamente e eu não consegui nunca mais, eu não consegui identificar o nome, como não consegui mais revê-lo. Nesse período, eu me formo em medicina e comecei a me movimentar no movimento médico, de renovação médica. nós estávamos em plena efervescência da reforma sanitária e criamos aqui no Distrito Federal a Associação Profissional dos Médicos, que se transformou no Sindicato dos Médicos do Distrito Federal. Eu aí já estava, já tinha saído da ala vermelha, já não concordava mais também, tinha saído, minha permanência na ala foi muito curta, não dava para ficar. O Hélio permaneceu, mas eu saí. E nós, então, entramos numa organização chamada OCDP, que era a junção de várias organizações, que era MEP, Ação Popular, Ala Vermelha, e essa OCDP, nós entramos todos no PT, fundamos o PT, e militávamos dentro do PT, ainda organizados, porque o PT permitia isso. E, ao mesmo tempo, eu comecei a militar no movimento sindical, criamos a Associação Profissional dos Médicos, depois o Sindicato dos Médicos, dois anos depois, e eu fui a segunda presidente do Sindicato dos Médicos. O primeiro foi Carlos Saraiva e Saraiva, um companheiro médico, e, em seguida, eu assumi a presidência, fiquei como presidente do Sindicato dos Médicos durante 12 anos, não foi peleguismo, nem de jeito nenhum, eu já era do PT, já me movimentava no movimento da anistia, mas era porque era um momento tão difícil no movimento sindical, já estávamos nos organizando para fundar a CUT, que a categoria me considerava extremamente representativa, e a toda eleição não havia jeito, não surgia oposição, e também a gente aqui tinha um movimento muito forte, médico fazendo greve pela primeira vez, e eu não me esqueço nunca, deu ali em cima de um carro de som, liderando uma passeata de médicos junto com professores, quando um médico pede o microfone, um famoso médico oftalmologista daqui, chamado João Eugênio, vocês devem ter ouvido falar, porque ele é muito famoso, o João Eugênio diz assim, olha, na minha terra, na Paraíba, mulher que se mete em política, ela só pode ser duas coisas, comunista ou puta, e a mania é as duas coisas. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, mas isso é uma sacanagem muito grande. Aí ele quase apanhou, porque tinha, o pessoal partiu para cima. Então, o pessoal me considerava representativa, e eu fiquei 12 anos como presidente do Sindicato dos Medos. Nesses 12 anos, nós fundamos a CUT, organizamos o PT, nos movimentávamos no movimento de anistia, o Distrito Federal teve pela primeira vez reconhecido o direito de ter a sua representação política, veio a constituinte, ou seja, anos de muita movimentação. E nessa articulação do movimento sindical, eu convivi com a esposa do Zé Geraldo, Anaí Bicalho, que era presidente da Associação dos Sociólogos, e juntos aqui no Distrito Federal, nós criamos a Intersindical, que depois se transformou na CUT do Distrito Federal. E depois dessa minha vivência do movimento sindical, eu fui eleita pela primeira vez deputada distrital, depois a segunda vez deputada distrital, depois a terceira vez deputada federal. quando eu estava no poder, Lula eleito presidente, todo mundo ali naquela festa, estamos no poder, vamos fazer a revolução do nosso país, veio a primeira cacetada com a reforma da Previdência. E ali na reforma da Previdência, a gente já começou, a gente já estava sentindo há muito tempo dentro do PT que alguma coisa não andava bem. Mas na reforma da Previdência, nós éramos cerca de 35 deputados que éramos chamados de deputados da esquerda do PT, éramos da DS, da ação da antiga ALA, da antiga da OCDP, de todos os NAIPs, mas nós éramos um bloco que atuávamos dentro do PT, como a esquerda do PT. E nós na reforma da Previdência já tivemos a primeira grande briga porque não queríamos votar a favor da reforma da Previdência. E aí naquele momento já quatro deputados saíram, que foi o João Fontes, a Heloísa Helena, a Luciana Gerro, cinco saíram, o Babá e o João Fontes de Alagoas também. Nesse momento, nós percebíamos que alguma coisa dentro do PT estava para acontecer. Não sabíamos exatamente o que se passava. E começamos também a ter uma convivência com o poder muito difícil, com o presidente Lula mais difícil ainda, e as coisas começaram a acontecer. Punições internas, eu fui punida, o Toninho, que é o meu marido, que naquele momento era o presidente da FUNASA, foi demitido por conta do meu voto na Previdência, eu me abstive, e aí a coisa começou a degringolar internamente. E aí veio o Mensalão. Com a chegada do Mensalão, toda a estrutura interna do PT balançou. E nesse balanço, nós resolvemos que era o momento da saída do PT. E saímos do PT, e nos agrupamos com a Heloísa Helena, que já estava fundando o PSOL, e nós saímos do PT e entramos no PSOL onde estamos, até hoje, construindo esse novo partido. E, ao sair do PT, eu era deputada federal, evidentemente, mudando de legenda, eu perdi toda a estrutura de campanha que o PT tinha, que era formidável, e, no novo partido, eu tinha que conseguir atingir um quociente eleitoral sozinha de 180 mil votos. Evidentemente que eu não atingi. Eu tive 76 mil votos. Fui eleita, fui a sétima mais votada, mas não atingi o quociente eleitoral, fiquei fora. E deixei de ser deputada federal, vieram as novas eleições, fui candidata a deputada distrital, novamente, eu fui eleita, fui a décima sexta deputada mais votada, mas o partido não atingiu o quociente eleitoral, então, até hoje, eu não votei para a vida parlamentar e estou pensando se voto ou se não voto. Mas, nesse período, nós, então, implementamos o nosso partido, o Toninho concorreu a várias eleições, na última eleição teve 200 mil votos, foi um espanto para todo mundo, se eu fui eleita, não assumi, e hoje o PSOL se tornou um partido com chances eleitorais e nós estamos aí estruturando. Me separei do Hélio e Dolly, peraí, estou falando no Toninho e esqueci de falar da separação do Hélio e Dolly, não sou biga, mas, nesse período, eu e o Hélio e Dolly nos separamos, o Hélio tomou um rumo na política e outro, e conheci o Toninho, que era presidente da Federação dos Servidores da Previdência, uma federação muito grande do ponto de vista nacional, e acabamos nos casando, tenho três filhas do Hélio e Dolly, um do Pirineus, que é a Cristiana, e a Mariana, Maria, são filhas do Hélio e Dolly, e a Mariana morreu aos 18 anos no acidente de carro, e tocamos a vida. Hoje, eu digo para vocês que a minha história, como todas as histórias de quem viveu esse período histórico, é uma história que tem que ser contada, ela tem que ser contada, ela tem que ser relembrada todos os dias, mesmo que não seja para, eu diria, para atos, mas ela tem que ser contada principalmente para os nossos filhos, para os netos, porque a minha neta ao ouvir essa história, ela falou, puxa, vovó, aconteceu tudo isso com você? Quer dizer, nós temos que contar, é uma história, a história nossa, do nosso país, dos nossos heróis, nem que seja para que a gente diga que os nossos heróis existiram e que eles continuam na nossa memória como o destino que nunca vai deixar de viver. Então, esse depoimento eu dou não com prazer, mas eu dou com convicção de que ele poderá servir para alguma coisa, ele pode ser um grão de areia para que a comissão da verdade de fato mostre a todo o nosso povo a nossa verdade, a verdade que nós vivemos, que foi vivida por todos nós para permitir que a gente caminhe para uma democracia futura. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos